Melhores momentos de uma partida que começou com cada uma das equipes fazendo o trabalho pelo seu lado forte. A gente viu um trabalho grande do Flamengo em fazer um setup para a rota superior, com muita visão, com muita movimentação para lá. E por lado da PEN a gente vê aqui na rota inferior o BRTT conseguindo bastante vantagem, o Lúcio ajudou bastante. Teve alguns momentos que a PEN conseguiu se coordenar muito bem, nós estávamos questionando justamente essa questão da coordenação. Deu para ver em alguns momentos isso aparecendo, mas conforme o jogo foi passando, na transição do meio de partida, isso foi se perdendo. E essa jogada no Aralto no topo fala um pouco sobre isso. A PEN tenta fazer uma jogada e toma no crossmap exatamente um Aralto. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jogada, você tem que conseguir muita vantagem numa ação agressiva dessa forma, para que você não seja punido da maneira que você foi. A composição da PEN tinha métricas interessantes, tinha uma passagem de tempo legal, um alcance muito bom, para que eles pudessem trabalhar mesmo para as entradas do Carioca. Mas acabou que por essas decisões o Takashi chamou muito a atenção de uma decisão ali do Carioca e do Lúcio, que tentaram uma eliminação solo. E a partir do momento que o mapa começou a ser jogado, as movimentações do Flamengo foram muito mais incisivas e muito mais inteligentes. Pois é, Dudu, eu fiquei com essa impressão realmente, assim, a equipe do Flamengo, eles conseguiram fazer o strong side do Renekton, ele conseguiu ganhar solo em cima do robô, enquanto a PEN realmente estava movendo bastante recurso, mas o Flamengo estava sempre, digamos que, vendendo caro a jogada. Eles estavam pegando alguns abates, não estavam entregando tantas barricadas assim. E certo momento, como você disse, as jogadas têm que ser bem cirúrgicas por equipe do FUDU da PEN, já que a equipe do Flamengo tinha o controle ali, os arautos conseguiram levar a primeira torre, e nisso realmente a equipe do Flamengo foi muito melhor, conseguiu ser muito mais decisivo. Aquele bait ali daquele baron, em que o de BRTT ele chega, o Red Batch já estava esperando ele, indo ao face check, então tudo parecia muito melhor orquestrado, né, Dudu? Pela equipe do Flamengo, a equipe da PEN teve uma boa sinergia de suporte, de ângulo, principalmente ele de lane phase, mas em pequenos detalhes ali, eu acho que eles deixaram demais a desejar, e a equipe do Flamengo, Dudu, foi bem superior, muito mais precisa no jogo no geral. Exatamente, acho que a lane phase da PEN tem muita coisa positiva. A todo momento o Carioca estava fazendo entradas na selva a partir de baixo, colocando visão, permitindo que o BRTT e o Luce permanecessem nessa pressão, tiveram a King Primeiro Dragão, então parecia muito bem coordenado, mas de fato isso acabou se perdendo conforme a partida foi avançando, e aí a PEN tentou algumas jogadas como você bem colocou, e o Flamengo sempre cobrando muito bem qualquer tipo de tentativa, seja no mesmo lugar, né, como uma resposta do Red Batch está esperando, conseguir uma iniciação, conseguir pegar alguém de surpresa, seja do lado oposto do mapa, como foi, por exemplo, a King Aralto, que trouxe muita vantagem para a equipe do Flamengo. Então a PEN, você até chamou atenção para isso, né, Gruntar, que a PEN em determinado momento estava tentando ali ter o máximo de recurso possível, levar o jogo para a composição deles, para o tempo da composição deles, mas faltou ter um pouco mais de calma, um pouco mais de leitura de jogo para que isso acontecesse.